DÍVIDA 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 Redação 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 Unha 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 Tarefa 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 Permitir 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 Bravo 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 Conta 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 Procem Conta Diminuir 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 Mentira. Mentira. Preguiçoso. 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 Dívida. Dívida. Redação. Redação. Unha. Unha. Tarefa. Tarefa. Permitir. Permitir. Bravo. Bravo. Conta. Conta. Diminuir. Diminuir. Mentira. Mentira. Preguiçoso. Preguiçoso. Auxiliado. 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 Coisa. 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 Mistério. 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 Resposta. 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 Academia. Academia 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 Menção 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 Prazer 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 Solo 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 Cadizrespeito 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 Antepassado 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 Auxiliar Auxiliar Coisa Coisa Mistério Mistério Resposta Resposta Academia Academia Menção Menção Prazer Prazer Solo Solo Que diz respeito Que diz respeito Antepassado Antepassado Desde há Desde há Desde há Desde há Melhores 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 Média 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Contato 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 Tímido 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 Apesar 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 Gerido 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 Gerir Estúpido 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 Desapontado 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 Desde há Desde há Melhores Melhores Média Média Sempre que Sempre que Contato Contato Tímido Tímido Apesar 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 Gerir Gerir Estúpido 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 Desapontado 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 Divertir Bastante 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 Selecione 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 Caridade Acontecer 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 Complicado 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 A futuro A futuro A futuro A futuro Geral 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 Devo 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 Cruz 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 Divertire Divertire Bastante 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 Selecionar 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 Caridade 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 Acontecer 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 Complicado Complicado A futuro A futuro A futuro A futuro A futuro A futuro Cruz Cruz Pousada 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 Março 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 Capacidade 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 fortuna 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 descrever 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 memória 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 vergonha 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 tentativa 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 pulmão 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 março 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 capacidade 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 fortuna fortuna descrever 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 tentativa pulmão pulmão prata prata inferior 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 independente 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 charme 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 Amostra 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 Desenvolve Remédio 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 Necessário 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 Experimentar 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 Mordida 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 A não ser que 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 independente charme charme amostra amostra desenvolve desenvolve remédio remédio necessário necessário experimentar experimentar mordida mordida a não ser que a não ser que tarifa 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 masculino 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 provar 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 foco 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 trigo 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 ordinar 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 com 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 s ervilha 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 quadra quadra Quadra, quadra, tampa, 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 tarifa. Masculino, masculino, provar, provar, foco, foco, trigo. Ordenar, com, com, ervilha. Ervilha, quadra, quadra, tampa, tampa. Pilosos. 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 Graduado. 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 Admitei. 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 Eurnav Outro 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 Grosseiro 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 Orar 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 Repetir 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 Vista 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 Pedosos Pedosos Graduado Graduado Admitem 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 Animado 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 Aeronave 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 Outro 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 Grosseiro 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 Orar 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 Vista Vista O O O O O O O Aço 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 Pedronizar Pedronizar padronizar padronizar soldado 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 comum 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 acima 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 cerca 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 pol 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 aceita 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 lavanderia 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 o o aço 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 padronizar 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 soldado soldado com 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 Acima Circa Circa Pol Pol Aceita Aceita Lavanderia Lavanderia Humor 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 Riqueza 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 Cusão 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 Preders 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 Agulha 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 Romântico 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 Certo 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 Perceber 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 Juntes Mensagem 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 Humor Humor Riqueza Riqueza Coção Coção Perder Perder Agulha Agulha Romântico Romântico Certo Certo Perceber Perceber Juntes 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 Mensagem Mensagem Partida 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 Cumprimentar 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 Estrangeiro-me 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 RESTRIAR 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 DE FATO DE FATO DE FATO DE FATO EXCELENTE 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 LIQUIDO 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 PISTA 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 CUPA 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 CAMPANHA CAMPANHA PARTIDA 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 CUMPRIMENTAR CUMPRIMENTAR ESTRANGEIRO 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 RESTRIAR 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 DE FATO DE FATO DE FATO DE FATO EXCELENTE 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 RÍQUIDO 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 PISTA 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 CUPA 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 CAMPANHA 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 GIGANTE 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 FERRO 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 ALVURCER 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 A FLORESTA CONFORTAVEL 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 RENDA 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 CAMINHO 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 SOLTEIRO 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 CONTRA 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 CARREGAR 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 GIGANTE GIGANTE FERRO 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 ALVORESCER 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 A FLORESTA A FLORESTA CONFORTAVEL 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 RENDA 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 COMINHO 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 SOLTEIRO Solteiro Contra Contra Carregar Carregar Raramente 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 Classificação 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 Deveria 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 Valor 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 Perda 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 Explicar 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 Personagem 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 Conter 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 Claro Colar 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 Realizar 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 Deveria Deveria Valor Valor Perda Perda Explicar Explicar Personagem Personagem Conter Conter Colar Colar Realizar Nível 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 Internacional 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 Cebola 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 Fechar 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 Em vez de Em vez de Multidão 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 Opinião 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 Comprimento 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 Em 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 Nomear 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 Nível Nível Internacional 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 Cebola Cebola Fechar 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 Em vez de Em vez de Em vez de Multidão Multidão Opinião 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 Comprimento Em 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 Nomear Nomear Torre 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 Lama 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 Espero 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 Solto 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 Nos 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 Fio 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 Just 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 Variar 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 Fio 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 Ganho 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 Torre Torre Lama Não voudram Espero Espero Solto Solto Noz Noz Fio Justo Justo Variar Variar Folha Folha Ganho Ganho Escorregar 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 Lá 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 Ativo Real 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 Militares 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 Piloto 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 Inventar 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 Exigem 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 Reparar 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 Louco 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 Escorregar Escorregar Lá Lá Ativo 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 Real Real Militares 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 Piloto Piloto Inventar 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 Exigem 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 Reparar Reparar Louco 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 Muito Pequeno 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 Latido 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 Cidadão 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 Golpe 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 Salto 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 Patrão 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 Idiota 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 Operar 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 Série 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 Buraco 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Latido Latido Cidadão 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 Patrão Idiota Idiota Operar Operar Série Série Buraco Buraco Forma 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 Vásico 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 Rota 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 Fresco 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 Espaço 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 Saúdo 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 Chorar 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 Sombra 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 Lacuna 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 Até 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 Forma Forma Vásico Vásico Rota Rota Fresco 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 Espaço 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 Sólido 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 Chorar 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 Sombra 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 Lacuna � LACUNA ATÉ ATÉ NAÇÃO 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 QUADRO ARMAÇÃO QUADRO ARMAÇÃO QUADRO ARMAÇÃO QUADRO ARMAÇÃO PÚBLICO 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 EDUCAR 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 FERVER 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 CHÃO 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 FORÇA 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 ILHA 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 HORROR 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 INUNDAR 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 Nação Nação Quadro Armação Quadro Armação Público Público Educar Ferver Ferver Chão Força Ilha Horror Horror Inundar Desastre 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 Escravo 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 Gas 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 Gritar 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 Curso Curse 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 Deslizar 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 Informar 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 Estrutura 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 Desperdício 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 Temperatura 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 Desastre Desastre Escravo Escravo Guás Guás Gritar Gritar Curso 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 Deslizar 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 Informar Informar Estrutura 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 Desperdício 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 Temperatura Temperatura Resolver 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 Sessão 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 Introduzir 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 Prisão 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 Competir 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 Entrada 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 A figura A figura A figura A figura Importar 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 Medo medo sotaque 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 resolver resolver sessão sessão introduzir introduzir prisão prisão competir competir entrada entrada a figura a figura importar importar medo medo sotaque 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 durido 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 imposto 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 excitar 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 corredor Corredor Causa Importam Disposto 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 Entre 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 Romance 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 Conduzir 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 Duridum Duridum Imposto Imposto Excitar Excitar Corredor Corredor Causa Causa Importam 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 Disposto 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 Entre 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 Romance 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 Conduzir 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Preferir 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 Previsão 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 Casamento 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 Bate-papo 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 Casal 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 Rápido 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 Apura Mingai 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 Fedi Mingai Colheita Capitão 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Preferir-se Preferir-se Previsão Previsão Casamento Casamento Bate-papo Bate-papo Casal Casal Rápido Rápido Minguem Minguem Colheita Colheita Capitão Capitão Difundido 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 Aluno 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 Deserto 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 Segue 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 Efeito 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 Reduzir 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 Carvão 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 Campo 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 Facto 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 Difundido 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 Cheveiro Cheveiro Aluno 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 Deserto 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 Segue Segue Espeño Funpte Efeito. Reduzir. Reduzir. Carvão. Carvão. Campo. Campo. Facto. Adiante. 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 Anjo. 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 Acho. 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 Advertir. 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 Poema. 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 Perdão. 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 Sobrinho. 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 Corrigir. 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 Insistir. 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 Adiante. Adiante. Anjo. Anjo. Acho. Acho. Advertir. Advertir. Poema. 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 Perdão. Perdão. Tratar. Tratar. Sobrinho. Sobrinho. Corrigir. Corrigir. Insistir. Insistir. Morciaria. 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 Cadaia 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 Dour 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 Imenso 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 Comparecer 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 Carpinteiro 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 Ansioso 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 Solta 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 Peso 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 Casar 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 Morciaria Morciaria Cadeia Cadeia Dor Dor Imenso Imenso Comparecer Comparecer Carpinteiro Carpinteiro Ansioso Ansioso Solta Solta Peso Peso Casar Casar Elogio 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 Importante 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 Palácio 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 Gosto 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 Depender 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 Derrota. A fumaça. A fumaça. A fumaça. A fumaça. Enquanto. 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 Violento. 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 Elogio. Elogio. Importante. Importante. Palácio. Palácio. Gosto. Gosto. Depender. Depender. Vela. Vela. Derrota. Derrota. A fumaça. A fumaça. Fumaça. Enquanto. Enquanto. Violento. Violento. Lembrar. 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 Segu. Segu. cego cego eutrónicos 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 pressa 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 droga 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 momento 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 funcionários 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 Excavação 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 Junção 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Lembrar Lembrar Cego Cego Eutrónicos Eutrónicos Pressa Pressa Droga Droga Momento Momento Funcionários Funcionários Excavação Excavação Junção Junção Ao longo Ao longo Talento 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 Massivo 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 Surpresa 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 Ceremonia 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 Trilho. Cintos. 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 Cintura. 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 Ganhar. 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 Complexo. 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 Habilidade. 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 Talento. Talento. Massivo. Massivo. Surpresa. Surpresa. Ceremonia. 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 Trilho. Trilho. Simples. Simples. Cintura Cintura Ganhar Ganhar Complexo Complexo Habilidade Refeição 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 Amplo 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 Diário 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 Produzir 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 Jurar 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 Estranho 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 Arco Arco Autodes 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 Carteira Carteira Arco 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 Alco Seguiu Arco Acredi seus Mas Arco Amplo Amplo Diário Diário Produzir Produzir Jurar Estranho Estranho Arco Arco Autor Autor Carteira Carteira Arma de Fogo Arma de Fogo Favor 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 Medicum 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 Médico Dentro 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 Aconselhar 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 Em vez, considerar, 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 Pálido, pálido, pálido. Pálido, pálido, pálido. Guarda, 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 guarda. Providenciar, providenciar, providenciar. 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 Negrau. 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 Favor. Favor. Médico. Médico. Dentro. Dentro. Aconselhar. Aconselhar. Em vez. Em vez. Considerar. Considerar. Pálido. Pálido. Guarda. Guarda. Providenciar. Providenciar. Negrau. Negrau. Negácio. 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 Honesto. 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 Templo. 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 Tvicas. 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 Dedicar. Custo. 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 Respiração 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 Gesto 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 Oferta 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 Morango 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 Diário 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 Um Engaço Um Engaço Honesto Honesto Templo Templo Debicar Debicar Custo Respiração Respiração Gesto Gesto Oferta Oferta Morango Morango Diário Diário Maravilha 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 Amdrontas Amdrontar 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 Raiz 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 Farinha 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 D-accord com PICANT 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 MOBILIA 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 EMPREGAR 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 SAMGO Sangue Maravilha Amedrontar Amedrontar Rice Rice Farinha Farinha De acordo com De acordo com Picante Picante Pacote Pacote Mobília Mobília Empregar Empregar Sangue 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 Verdade 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 Músculo 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 Calma 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 Morto 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 Humano 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Diligente História 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 Suave 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 Costumeiro 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 Verdade Verdade Músculo Músculo Calma Calma Morto Humano Humano Desenho animado Desenho animado Diligente Diligente História História Suave Suave Costumeiro 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 Possível 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 Afeiço Afeiçoado 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 Evitar 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 Transporte 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 Comparar 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 Antigo 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 Escopo 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 Projeto 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 Superior 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 Voto 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 Possível Possível Afeiçoado Evitar Evitar Transporte Transporte Comparar Comparar Antigo Escopo Escopo Projeto Projeto Superior Superior Voto Voto Documento 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 princípio altamente tribunal unidade 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 lei 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 faculdade 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 transmissão 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 contratares 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 arrepender 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 documento documento princípio princípio altamente altamente tribunal tribunal unidade unidade lei lei faculdade faculdade transmissão 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 contratar contratar arrepender arrepender vários 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 ment 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 cura 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 febre 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 sebre FALSE PIPA PIPA PEMANECER RESISTENTE RESISTENTE COMBESTIVEL 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 Diabo, Diabo, Vários, Vários, Mente, Mente, Cura, Cura, Febre, Febre, Falso, Falso, Pipa, Pipa, Permanecer, Resistente, Resistente, Combustível, Combustível, Diabo, Viabo, Viabo, Menor, 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 Proteger, 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 Desaparecer, 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 Defender, 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 Sociedade, 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 Obedecer, 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 Obede roubar lidar 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 fluxo 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 personalizadas 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 menor proteger desaparecer defender defender sociedade 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 obedecer obedecer roubar roubar lidar 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 fluxo fluxo personalizadas 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 conectar 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 depressivo 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 Amizade Rocha 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 Molhado 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 Exercício 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 Falta 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 Existir 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 Em Dobro Em Dobro Orgulho Orgulho Conectar Conectar Depressivo Depressivo Amizade Amizade Rocha Rocha Molhado 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 Exercício 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 Falta Falta Existir 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 Em Dobro Em Dobro Superar 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 Conjunto 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 Capítulo 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 Natureza 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 Leve 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 Ocorrer 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 Areia 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 Fábrica 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 Intentars 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 Consultorium 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 Superar Superar Conjunto Conjunto Capítulo Capítulo Natureza Natureza Leve Ocorrer Ocorrer Areia Areia Fábrica Fábrica Intentar Intentar Consultório Consultório Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Frente 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 Felt Falt Falt Santos Falt União Gramática 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 Universidade 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 Júnior 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 Voz 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Palco Em voz alta Em voz alta Frente Frente Pena Pena União União Gramática Gramática Universidade Universidade Júnior Júnior Vós Vós O suficiente O suficiente Palco Palco Forno 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 Crescer 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 Registro 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 Ponto 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 Fornecem 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Ampla 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 Despertar 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 Descobrir 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 Dúzia 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 Forno Forno Crescer Crescer Registro Registro Ponto Ponto Fornecem 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 Em linha Rita Em linha Rita Ampla Ampla Despertar 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 Descobrir 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 Dúzia 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 Osso 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 Diferentes 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 Taxa 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 Descobrir 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 Pó. Adulto. 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 Presente. 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 Colina. 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 Elemento. 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 Incentivar. 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 Osso. Osso. Diferente. Diferente. Taxa. Taxa. Segredo. Segredo. Pó. Pó. Adulto. Adulto. Presente. Presente. Colina. 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 Elemento. Elemento. Incentivar. Incentivar. Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Sussurro. Sussurro. Sussurro Sussurro Período 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 Educado 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 Região 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 Compor 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 Formato 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 Grande 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 Fronteira 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 Aviso Aviso Prévio Além disso Além disso Além disso Sussurro Sussurro Período 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 Educavo 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 Região Região Compor Compor Formato Formato Grande Grande Fronteira Fronteira Avise prévio Avise prévio Trovão 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 Asa 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 Ariã 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 Montanha 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 Tubarão 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 Prémio 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 Todo 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 Quer canta, quer canta, quer canta, quer canta, sofra, sofra, sofra. Sofra, departamento, 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 trovão, trovão. Asa, asa, área, área. Montanha, 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 tubarão, tubarão, prémio, prémio. Todo, todo, garganta, garganta, sofra, sofra. Departamento, departamento, brilho, brilho, brilho. Liberar, 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 liberar. Perfeito 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 Expressar Paz 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 Convidado 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 Fizica 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 Hághia Hághia Águia Águia De várias De várias De várias De várias Brilho Librar Librar Perfeito Perfeito Receber Receber Expressar Expressar Paz Paz Convidado Convidado Física Física Águia Águia De várias De várias Juiz 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Dobra 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 Assim com o Cabeça Assim com o Cabeça Assim com o Cabeça Assim com o Cabeça Ramo 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 Cerebro 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 Salve 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 Ponte 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 Vão 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 Função Função Juiz Juiz Com um ouro Com um ouro Dobra Dobra Assine com a cabeça Assine com a cabeça Ramo Ramo Cérebro Salve Salve Ponte Ponte Vão Vão Função Função Erro 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 Truque 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 Empréstimo 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 Demora Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Preparar 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 Fundição 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Trimestre 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Erro Erro Truque 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 Empréstimo 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 Lemora 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 Algum Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Seissão Seussão A espantar 午 Final Negócio Trimestre Trimestre Lidar com Lidar com Torção 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 Adolescente 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 Claro 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 Moeda 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 Próprio 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 Batalha 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 Crida 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 Inseto 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 Uniforme 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 Muito 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 Torção Torção Adolescente Adolescente Claro Claro Moeda Moeda Próprio Próprio Batalha 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 Querida Querida Inseto Inseto Uniforme 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 Muito 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Prazo 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 Ladra-o 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 Movimento 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 Curioso 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 Aventura 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 Vizinho 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 Palestra 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 Nenhum 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 Chefe 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Prazo Prazo Ladra Ladra-o Ladra-o Movimento 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 Curioso 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 Aventura 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 Vizinho 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 Tinha Pelestra Palestra Pelestra Tinha Beatriz Tinha Edna Pela-o K Revelation Chefe, decidir, 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 decidir. Teto, teto, teto. Teto, sete, 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 objetivo, objetivo. 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 Preambular. 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 Vista Queimar 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 Andorinha 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 Cibonete 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 Decidir Decidir Teto Teto Exceto Exceto Objetivo Objetivo Perambular Perambular Abençoe Abençoe Vista Vista Queimar 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 Andorinha Andorinha Cibonete 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 Esforço 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 Maconha 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 Discutir 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 Ângulo 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 Através 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 alegria alarme 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 passageiro 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 função 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 justa 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 esforço esforço maconha maconha discutir 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 ângulo ângulo através 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 alegria alegria alarme 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 passageiro 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 função função justa justa pia 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 tia pia pia tia pia 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 tia Lógico Eleger 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 Balanço 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 Interesse 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 Paciente 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 Consiste 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 Pia 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 Respeito Respeito Repolho Repolho Tiro 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 Lógico 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 Eleger Eleger Balanço 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 Interesse 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 Paciente Paciente Consiste Comércio 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 Durante 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 Sem 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 Envergonhavam 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 Recioso 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 Tender 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 Vivo 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 Amarbo 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 Pelação Pelação Comércio Comércio Durante Durante Sem Sem Envergonhado Envergonhado Recioso Recioso Tender Tender Tener Vivo Amarbo Amarbo Carreira 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 Apertar 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 Escriturário 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 Além 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 Troca 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 Ordem 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 Brumeiro 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 Verbeiro Examinar 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 Índice 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 Promessa 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 Carreira Carreira Apertar 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 Escriturário Escriturário Além Além Troca Troca Ordem Ordem Verbeiro 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 Examinar Examinar Índice índice promessa promessa inferno 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 mastigás 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 lixo 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 Compartilhar 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 Confundir 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 Joalharia 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 Val 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 Relação 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 Recuperar 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 Elétricum 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 Inferno Inferno Mastigar Mastigar Lixo Lixo Compartilhar Compartilhar Confundir Confundir Joalharia Joalharia Val Val Relação Relação Recuperar 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 Elétricum Elétricum Emprestar 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 Planeta 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 Completo 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 Destruir-se 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 Escalar 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 Salário 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 Reunir 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 Secum 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 Cronograma 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 Comprimido 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 Emprestar Emprestar Planeta 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 Completo 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 Destruir-se 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 Escalar 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 Salário 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 Reunir 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 Cronen Selvagem 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 Embrudo 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 Prejuízo 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 Tesouro 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 Arrumado 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 Exército Exército Greve 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 Oficial 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 Congelar 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 Poluir 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 Selvagem Selvagem Embrudo Embrudo Prejuízo 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 Presês Pejuízo ów Presês tesour Bruds Arrumado Multim WhatsApp Arrumado Exército Exército Greve Greve Oficial Oficial Congelar Congelar Maneira 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 Trabalhos 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 Conquistar 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Hábito Hábito Concha 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 Plano 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 Pressione 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 Envolver 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 Travesseiro 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 Maneira Maneira Trabalho Trabalho Conquistar 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 Confiar em Confiar em Confiar em Hábito Hábito Concha 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 Plano 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 Pressione 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 Envolver 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 Travesseiro 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 De repente De repente De repente De repente Sair 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 Debaixo 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 Servir 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 Silêncio 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 Ainda 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 Equilibrar 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 Local 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 Sment 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 Dividir 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 De repente De repente Sair 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 Debaixo 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 Servir Servir Dividir Silêncio Silêncio Simêncio Silêncio Ainda 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 EQUILIBRAR EQUILIBRAR local local semeante semeante dividir dividir arma 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 proveja 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 poder 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 suceder 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 ADICIONAR 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 INVEJA 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 SECRETÁRIO 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 ALVO 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 EDITAR 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 SIGNIFICAR 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 ARMA 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 PROVEJA 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 Suceder, suceder, adicionar, adicionar, inveja, inveja. Secretário, secretário. Elvo, editar, editar, significar, significar, cancelar. Cancelar, cancelar, cancelar. Cancelar. Razão. 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 Liberdade. Derramar. 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 Desejo. Exibição. 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 Exibição Capaz 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 Peça 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 Concertar 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 Ninho 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 Cancelar Cancelar Razão Razão Liberdade Liberdade Derramar Derramar Desejo Desejo Exibição 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 Capaz Capaz Peça Peça Concertar 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 Ninho Ninho Mês 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 Aumentar 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 Cultura 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 inteligente 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 abaixo 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 exemplo 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 perfeito 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 empresa 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 exato 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 diretor 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 mês mês aumentar aumentar cultura cultura inteligente 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 abaixo abaixo exemplo 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 perfeito 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 empresa 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 exato 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 perdoar 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 Resultado 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 A principal A principal A principal A principal Ataque 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 Experiência 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 Frase Dificilmente 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 Reforma 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 Luta 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 Perdoar Perdoar Surdo Surdo Resultado Resultado A principal A principal Ataque Ataque Experiência Experiência Frase Frase Dificilmente Dificilmente Reforma 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 Luta 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 Perigo 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 EGual 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 Propósito Tertaruga Prática 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 Marca 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 Instante 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 Senior 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 Parece Parece Altura 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 Perigo Perigo Igual Igual Propósito Propósito Tertaruga Tertaruga Prática 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 Marca Marca Instante Instante Senhor Senior Enigma Enigma flatten Tern Tern Acreditam Acreditam, 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 acreditam. Aldeia, 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 aldeia. Duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes. Admirar, admirar, admirar. Machucar. 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 Adormecido. 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 Iroj. 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 Grampu. 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 GRAMPO GUERRA 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 OLAVO 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 ACREDITAM ACREDITAM ALDEIA ALDEIA DUAS VEZES ADMIRAR 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 MACHUCAR MACHUCAR ADURMECIDO HERÓI 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 GRAMPO 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 GUERRA GUERRA OLAVO 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 SOMA 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 TOS 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 PROVÁVEL 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 INIMIGO 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 INTIRAR ENTIRAR 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 Relaxar, 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 propriedade, 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 honra. Honra, honra, honra. Exportar, exportar, exportar. Possivelmente, possivelmente, possivelmente. Possivelmente, soma, soma, tosse. Provável, provável. Inimigo, inimigo. Enterrar, enterrar, relaxar. Relaxar, relaxar. Honra, exportar. Exportar, exportar. Possivelmente, possivelmente. Linha, 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 linha. Marinha, 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 Marinha. Pele, pele, pele. Estômago, estômago. Estômago, estômago. Dobrar, dobrar. Dobrar, dobrar. Conveniente, conveniente. 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 Aceitar. 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 Tor, 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 Linha, Linha, Marinha, Marinha, Péle, Péle, Estômago, Estômago, Dobrar, Dobrar, Conveniente, Conveniente, Aceitar, Aceitar, Borracha, Borracha, Subir, Subir, Tor, Tor, Semente, 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 Sabedoria, 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 Língua, 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 Tempestade, 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 Assim, Sendo, Assim, Sendo, Assim, Sendo, Célula, 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 Vantagem, 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 Jornal, 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 Nervoso Semente Semente Sabedoria Sabedoria Língua Língua Tempestade Tempestade Assim sendo Assim sendo Célula Célula Sincer Sincer Vantagem Vantagem Jornal Jornal Nervoso Nervoso Esfregar 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 Extensão 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 Maçante 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 Elementar 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 Grau 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 Concentrado 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 Manga 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 Compra 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 Dúvida 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 Costa 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 Esfregar Esfregar Extensão Extensão Maçante Maçante Elementar Elementar Grau Grau Concentrado Concentrado Manga 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 Compra 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 Dúvida 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 Costa Costa Depensa Retorna Cont Post Retorna Cont Prophet seguinte SITUAÇÃO EXAME VITÓRIA 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 CONVITE 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 QUE VALE A PENA QUE VALE A PENA QUE VALE A PENA CONTRASTE 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 Traste-se, bombear, 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 satiap, satiap. Satiap, retorna, retorna, situação, situação, exame, exame, imagem, imagem, vitória, vitória, convite, convite, que vale a pena, que vale a pena, contraste, contraste, bombear, bombear, chateado, chateado, contudo, 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 orgulhoso, 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 dinheiro, 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 alma, 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 guia, 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 cru, 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 Cansado Cansado Enganar 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 Conversação 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 Caçar 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 Contudo Contudo Orgulhoso Orgulhoso Dinheiro Dinheiro Alma Alma Guia Guia Cru Cru Cansado 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 Enganar 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 Conversação Conversação Caçar 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 Polo 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 Trancar 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 Geração 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 Relatório 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 Pertencer 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 Tal 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 Reclamar 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 Limitar 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 Calor 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 Clim 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 Pólo Clim Fundo Fundo Poulo Poulo Trancar Trancar Geração Relatório Relatório Pertencer Pertencer Tal Tal Reclamar Reclamar Limitar Limitar Calor Calor Fundo Fundo Prev 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 Clima 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 Aposta 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 Voar 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 Últ 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 Remover 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 Nativo 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 Culpado 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 Prev 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 Aposta Aposta Voar Voar Útil Útil C C Remover Remover Nativo Nativo Culpado Culpado Superfície 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 Euvento 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 Acidente 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 Rabo 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 Aguentar 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 Imagina 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 Anunciar 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 Dicionário 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 Hospedeiro 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 Corrida 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 Superfície Superfície Euvento Euvento Acidente 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 Rabo Rabo Aguentar Aguentar Imagina 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 Anunciar 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 Dicionário 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 Hospedeiro Hospedeiro Corrida 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 Ferramenta, ferramenta, ferramenta. Vista, 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 vista. Acordado, 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 acordado. Terrível, terrível, terrível. Terrível, cutar, 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 cutar. Fêmea, fêmea. Fêmea, fêmea. Desafio. 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 Entrar. 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 Coragem. 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 Montante. Montante Ferramenta Ferramenta Lista Lista Acordado Acordado Terrível Terrível Coltar Coltar Fêmea Fêmea Desafio Desafio Entrar Entrar Coragem Coragem Cliente 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 Asidar 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 Comunidade 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 Provista 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 Sujeito 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Tigela 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 Continuar 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 Aparecer 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 Bahia 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 Cliente 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 Asidar Asidar Comunidade Comunidade Revista 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 Sujeito 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Tigela 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 Continuar 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 Aparecer 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 Bahia 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 Tecnologia 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 Viagem 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 Pote 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 Problema 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 Grosso 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 Preço 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 Cotovelo 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 Levantar 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 Sobrinha 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 Porto 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 Tecnologia Tecnologia Viagem Viagem Pote Pote Problema Problema Grosso Grosso Preço Preço Cotovelo Cotovelo Levantar Levantar Sobrinha Sobrinha Porto Porto Oceano 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 Ansioso 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 Névoa 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 Especial 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 Seu 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 Sentido 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 Universo 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 Ácido 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 Impressionar 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 Impressionar. Impressionar. Nem. 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 Oceano. Oceano. Ansioso. Ansioso. Névoa. Névoa. Especial. Especial. Seu. Céu. Sentido. Sentido. Universo. Universo. Asso. Ácido. Ácido. Impressionar. Impressionar. Nem. 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 Lançar. 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 Castelo Castelo Relativo 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 Atrás 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 Vazo 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 Tradição 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 Visão 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 Concurso 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 Médio 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 Rionçar 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 Lançar Lançar Castelo Castelo Relativo Relativo Atrás 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 Vazo Vazo Tradição Tradição Visão 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 Concurso 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 Médio Médio Rionçar 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 Seguro 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 Solitário 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 Viver 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 Batida 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 Companheiro 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 Difícil 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 Borboleta 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 Falhou 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 Algozão 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 Seguro Seguro Solitário Solitário Viver Viver Criu Criu Batida 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 Companheiro 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 Difícil Difícil Borboleta 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 Falhou 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 Algozão Algozão Especialmente 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 Nota 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 Já 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 Aplique 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 Espalhar 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Acertar 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 Comunicar 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 Multiplicar 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 Juventude Especialmente Nota Nota Já Já Aplique Aplique Espalhar Espalhar Por pouco Por pouco Acertar Acertar Comunicar Multiplicar 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 Juventude 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 Aplique 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 Aplique